Demorou, mas deu certo. E aí, pessoal, tudo joia? Ah, bacana, muito bom. Acho que também meu tripé aqui não tava ajudando, não. Bom, queria dar aqui boa noite pra vocês, pedir aí, agradecer, né? Eu ia fazer a live à tarde, mas a gente faz planos e a vida vem e dá uma mudadinha, né? Então, não rolou a live à tarde. Gente, já tô bem inchada aqui da falta de sono. Daniel, ah, bacana. Daniel, obrigada aí pelo feedback. Bom, pessoal, não sei quantos de vocês acompanharam semana passada a aula aqui. Eu falei sobre como sair do zero e conquistar reconhecimento no mercado como business partner de RH. E aí, quem ficou até o final ganhou um bônus, que foi um assessment, né? Uma avaliação. Como você, como BP, consegue olhar pra aquilo tudo que o mercado tá pedindo e entender onde você tá, né? Tô bem, eu tenho essas competências, eu tenho essas habilidades ou não. Será que eu consigo aí trabalhar e me desenvolver pra conseguir o destaque? Então, quem mandou um e-mail pra mim recebeu hoje o material, tá? Que é o assessment, né? Um PDF que explica como que a gente pode fazer essa avaliação. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. O que eu queria combinar aqui com vocês. Quem aqui quiser acessar o material pra me acompanhar, vou ter que pedir que dê um pulinho rapidinho lá no meu Telegram pra conseguir baixar o PDF, tá? Depois eu posso também colocar aqui algum link pra vocês acessarem, mas ele tá lá no canal do Telegram. Então, quem aí já tá no canal, rapidinho lá, dá um minutinho pra vocês conseguirem só acessar o material pra gente acompanhar aqui. Combinado? Bom, vamos lá. Mas vou começando aqui com quem já tem o material, quem recebeu por e-mail, quem assistiu a aula e recebeu por e-mail, ou quem já tá lá no canal do Telegram, ou é o aluno dos grupos de mentoria pra profissionais de RH. Vamos lá, gente. Só recapitulando um pouco. Então, o que eu trouxe na última aula, né? Eu fiz uma pesquisa com alguns diretores de RH e também com headhunters que fazem posições executivas de RH pra chegar aí à conclusão de quais são, de fato, os diferenciais, as competências que o business partner precisa ter atualmente pra conseguir esse destaque no mercado. Então, eu falei com pessoas que contratam, com RHs que são aí já reconhecidos por boas práticas de RH, por equipes fortes, e cheguei, então, junto aí com vocês com quatro habilidades, vou olhar aqui um pouquinho porque eu tô com a minha colinha, tá? Quatro habilidades essenciais, um fator aí de destaque, né? De diferenciação, de fato, e três temas, né? Que são os top trends. Então, temas, conceitos e práticas que um business partner precisa saber, precisa conhecer hoje em dia pra ser, de fato, uma pessoa que está acompanhando acompanhando as transformações do mercado, tá? Então, aí, quem quiser, agora, acessar o material, lembrando, o material, ele tá lá, é um PDF, ele tá lá no meu canal do Telegram, e pra quem pediu por e-mail, eu mandei aí pra vocês, tá? Então, o que que eu trouxe, assim, gente? Primeira coisa, quando vocês forem acessar esse material, esse acesso, essa avaliação, é um material pra você fazer uma autoavaliação de como você está em relação a essas habilidades do mercado, tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui, quem me acompanha mais tempo sabe que eu não trabalho com soluções, assim, de prateleira, falar, nossa, só tem um jeito de fazer as coisas, pra toda empresa é igual. Na minha visão, isso é mais difícil de acontecer, né? Porque a gente tem diferença de cultura, diferença de contexto, pessoas diferentes, a gente muda, duas pessoas trabalhando na mesma empresa, a gente tem combinações diferentes. Então, como que a gente teria um acesso que seria único pra todo e qualquer BP, de qualquer empresa, de qualquer indústria? Então, não é muito nisso que eu acredito, por isso até que quando eu faço, né, e acompanho a carreira das pessoas, a gente traz questões específicas do dia a dia de cada um. Porque o meu desafio como BP é diferente do desafio da Carla, é diferente da aqui a Amanda, é diferente da Bruna, cada um tem um desafio, cada um tem uma combinação, e é por isso que na mentoria a gente trata os casos específicos, pra que a pessoa consiga ter uma resposta e uma orientação pro caso dela, tá? Então, vamos lá. Então, posto isso, como que eu começo esse acesso, pra cada um de vocês fazer? A primeira coisa é fazer uma leitura de ambiente e cenário. E como que eu propus isso? Eu desenvolvi isso pra vocês, pra ajudar vocês, né, ajudá-los a fazer essa autoavaliação em relação ao que é pedido do mercado. Mas, o perfil do BP, vocês vão compor junto comigo no processo aqui de assessment de vocês. E a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam é sobre esses aspectos culturais, nesses aspectos de cenário, de ambiente da sua empresa. Então, tem um perfil aqui que eu chamei de perfil hard ou soft, tá? Geralmente, e eu até escrevi isso lá no material, eu tô generalizando, tá, gente? Mas aí, cada um vai ter que entender do seu caso. Geralmente, empresas da indústria, foi até um insight que um headhunter que o Wolf me deu. Ele falou, Laura, o que que acontece? E eu concordo com ele. A indústria, ela é mais relacional. Então, uma pessoa que trabalha em empresas que estão aí no setor industrial, ela tem que ser mais forte ainda em relacionamento, na construção desses relacionamentos. Em contrapartida, geralmente, quem está no varejo, no bens de consumo, em serviços, ele é um ambiente mais hard, mais focado em resultado, alta performance. Então, pra essas empresas, se você não der resultado, independente do relacionamento que você consiga desenvolver, você vai ser muito pressionado. Então, posto isso, a gente precisa primeiro entender que ambiente é esse que a gente tá. Tem uma dica de segmento, mas é claro que eu tô generalizando e você vai precisar olhar aí pra cada um, pra sua empresa, pra sua realidade, tá? Então, o que que eu pedi pra vocês definirem no começo? Primeiro, que ambiente é esse? Olhando pra três grandes pontos. O primeiro é a cultura. Essa cultura da sua empresa é uma cultura mais hard ou mais soft? E aí, vocês vão ver que eu dei duas opções pra vocês escolherem também. Ou você faz da empresa que você tá, né? Se você tá lá e quer continuar performando e tudo mais. Ou você faz da empresa no futuro ideal. Então, por exemplo, eu quero me reposicionar como business partner, eu quero encontrar um outro trabalho, eu quero mudar de empresa, ou eu quero virar BP numa outra empresa. Então, você vai imaginar aquelas empresas que são as empresas target. Porque também, como eu falei, né? Já que o perfil é diferente, muda muito uma pessoa que esteja disposta a trabalhar numa indústria, numa grande indústria, numa indústria B2B, que atende B2B, que vende pra outras indústrias, por exemplo, e uma pessoa que queira trabalhar no varejo, tá? Então, isso vocês vão ter que olhar. Então, o primeiro aspecto, essa cultura, é uma cultura hard ou soft? Segundo ponto, a liderança. Qual é o estilo de liderança dos líderes dessa empresa, dos gestores dessa empresa? Eles têm um perfil mais hard, faca na caveira, ou mais soft, bem relacionamento e tudo mais. E o terceiro ponto, é como se você estivesse pensando num feedback 360, feedback informal. Se você for um business partner que tem equipe, qual é a expectativa dessa equipe? Ela espera que a sua posição seja ocupada por uma pessoa mais hard ou por uma pessoa mais soft? Isso é super importante. Se você é uma EP que tem equipe, a sua equipe, ela é cheia de expectativas em relação a você. E o que eu mais escuto, né? Não sei se quem tá nessa posição de liderança tá ouvindo o time, é, nossa, o meu gestor e minha gestora precisaria ter mais plant, precisaria desafiar mais, precisaria peitar mais. Então vejam como é importante a gente fazer esse mapeamento e entender a expectativa da equipe, certo? Ainda nesse feedback 360 informal, o que os seus pares esperam? Que você tenha uma posição, que essa pessoa, esse BP, seja mais soft ou mais hard, tá? Muito bem. E o terceiro ponto nessa 360 informal, é o gestor. O que que o seu gestor, seja ele o head de RH, o presidente da empresa, um gerente, eventualmente se reporta para o gerente, o que que ele espera dessa posição? Um ocupante mais hard ou mais soft, tá? Aí lá no material, vocês vão ver, tem um quadrinho, oi, tô vendo aqui a mensagem do, acho que é o, do Rocha, vou te chamar de Rocha, que alguns termos você não conhece. Vou tentar simplificar a linguagem, mas qualquer coisa, eu tô me referindo da aula que ficou gravada. Então, se você, clica aqui no link da bio depois e assiste a aula também que vai te ajudar a pegar esse histórico e os termos e tudo certinho, tá? Muito bem. Então, vai ter um quadrinho lá onde vocês vão preencher para cada um desses pontos, cultura, liderança, expectativa da equipe, pares e gestor, se é mais hard ou mais soft. Muito bem. A partir dessa leitura de cenário de ambiente, a gente vai fazer uma modelagem de perfil. O que que é essa modelagem de perfil? vocês vão desenhar qual é esse perfil ideal do BP para a sua empresa. Você não está fazendo ainda a autoavaliação. Você está olhando para todos os aspectos, todos os desafios de negócio, tudo aquilo que a gente falou na última aula e você vai modelar. Eu trouxe 17 dimensões, 17 características de um perfil que tem ali os dois extremos. Então, vou pegar um exemplo prático aqui. Por exemplo, um perfil avaliador. Aí tem um extremo, que seria um 1 na régua. Uma pessoa que tem um avaliador baixo, um estilo de raciocínio avaliador mais baixo. O que que é o 1? Não se concentra nas limitações potenciais, não gosta de analisar informações criticamente, raramente procura erros ou enganos. Então, uma pessoa com avaliador baixo, ela subestima coisas que podem dar errado. Ela não está olhando, está fazendo uma avaliação de cenário mais crítica, mais rigorosa. Uma pessoa que tem um avaliador alto, o que que ela olha aqui? Quais são as características? Avalia criticamente as informações, procura as limitações potenciais, concentra-se nos erros. Então, o que que a gente vai fazer? Para cada um desses 17... Ah, Sandra. Obrigada, Sandra. Para cada um dessas 17 dimensões, vocês vão olhar os dois extremos e vocês vão posicionar o perfil ideal. Na escala de 1 a 10, esse perfil ideal de BP, ele está mais próximo do 1 ou do 10. Ah, Laura, mas o que que isso tem a ver com aquele mapeamento hard ou soft? Se eu estou numa empresa hard, quando eu olhar aqui, por exemplo, para um democrático, que é um dos itens aqui do perfil, uma empresa hard, geralmente, ela não é uma empresa super democrática. Ela é uma empresa mais diretiva, mais agressiva. tá? Então, esse perfil ideal de um BP numa empresa hard, vai ter um democrático alto ou baixo? Tende a ser baixo, né? Porque se você estiver num lugar que é super focado, super agressivo e você ficar tentando buscar muito consenso, você vai ser atropelado, você vai ficar para trás. Então, e aí não quer dizer, de novo, que você seja assim, mas que quando a gente olha o ambiente, olha o cenário, vai ter chances de performar melhor um business partner, por exemplo, que tenha, neste caso, um democrático mais baixo. Atencioso, que é um outro ponto aqui, vou até ler, que é um atencioso alto. Solidário e obsequioso com os outros, oferece ajuda e apoio, envolve-se com os problemas dos outros. Lembra que eu falei da indústria? Que a indústria tende a ser mais relacional? Se eu sou um business partner de uma indústria, para que eu performe melhor nessa empresa, é melhor eu ter um atencioso alto ou baixo? Alto, tá? Precisa ser 10? Não, não precisa ser 10, você pode pontuar no 9, no 8, às vezes é uma empresa que tem até um perfil mais assistencialista, e você pega uma pessoa que tem um perfil atencioso 10, é uma combinação que pode ficar ruim, porque a empresa já tem essa característica. Então, sim, tem que ser uma pessoa atenciosa, mas que também consiga ponderar um pouco quando que não é o momento de fazer todo esse acolhimento. Então, pode ser um atencioso 8, que é alto, mas um é 10, tá? Então, vocês vão modelar o perfil dessa posição de acordo com o contexto de vocês, tá, gente? E aí, vocês podem falar, ah, Laura, tá dando muito trabalho. É, dá trabalho a gente ter fit com as empresas que a gente quer trabalhar. então a gente tem que ser bem criterioso, a gente tem que avaliar, a gente tem que parar, tem que refletir. É isso que faz diferença. Ah, lembra da aula? Como ir do zero e conquistar reconhecimento de mercado. Como se destacar no mercado? Fazendo as coisas que os outros não fazem. Se a gente fizer o que todo mundo faz, mediana, ou pior ainda, média, né? Vai ficando mediano, né? Então, o que a gente quer aqui é destaque. Então, a gente vai fazer coisas que as outras pessoas não estão fazendo. Meus mentorados lá que já entraram na turma, né? As inscrições ainda estão abertas, mas quem já entrou vai ter que trabalhar bastante. Por quê? Trabalhar no sentido de se desenvolver, de refletir, de entender de fato onde está, para onde a gente quer chegar. Porque senão não tem como se destacar. Não é só não deixar a vida me levar que a gente consegue destaque. A gente tem que fazer o que os outros não estão fazendo, tá? Muito bem. Passada essa etapa de entender contexto e qual é o perfil ideal do BP para a sua empresa ou para a empresa que você almeja, né? Para as empresas target que você tem, aí você vai entrar na sua autoavaliação. Aí o que a gente vai fazer? Vai resgatar as quatro habilidades essenciais, aquele ponto de destaque e os três top trends, tá? Que eu passei na última aula. Mas eu fiz o trabalho uma parte para você e já. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas 17 dimensões que eu coloquei ali para vocês modelarem e eu encaixei em cada uma das quatro habilidades essenciais. Então, por exemplo, a gente falou lá em uma das habilidades essenciais são habilidades de coaching e facilitação, né? Facilitação de dinâmicas, de grupos, como se conduzir reuniões de trabalho e tudo mais. Quais são as características? Poxa, eu tenho que ter um direto alto, provavelmente, né? Se eu estou facilitando, se eu estou provocando algumas questões, eu tenho que conseguir expor as minhas ideias. Tenho que ter essa coragem de colocar, de ter uma comunicação mais direta, mais assertiva. O inovador alto, porque como que eu vou facilitar se toda vez que eu entro para intervir num grupo, eu tenho a mesma exata abordagem? A gente tem que ter repertório, a gente tem que ter variação, senão também a gente, ninguém mais chama a gente, né? Busca variedade, muito disso também, onde que eu vou buscar mais informação, onde que eu vou melhorar a minha abordagem para propor soluções diferentes, cada caso é um caso, não adianta, se você atende duas diretorias, por exemplo, o São Business Partner tem duas diretorias como cliente, não adianta você querer usar a mesma abordagem para todo mundo, porque um pode ser uma diretoria comercial e a outra uma diretoria financeira, perfis tendem a ser bem diferentes, problemas tendem a ser diferentes também, então, esse perfil de busca variedade vai te ajudar, tá? Adaptável, uma pessoa que está num processo de conduzindo ali um coach, atuando como um coach, ou que está facilitando um grupo, tem que conseguir ter jogo de cintura, então, como que você vai se adaptar às situações, aos perfis e tudo mais? Então, eu fui separando cada um deles, e aí, você já modelou a posição, agora você vai olhar para cada uma dessas dimensões e vai se dar uma nota. E eu também já deixei pronto uma tabelinha ali que você vai colocar o perfil ideal, qual foi o número de 1 a 10 que você entende que é o ideal para a posição e você vai fazer sua autoavaliação. Então, digamos que você colocou aqui para a sua empresa, para a posição que você quer, esse BP tem que ter uma visão de longo prazo 7, vamos pensar assim. e aí, quando você faz a sua avaliação e lê lá, o que caracteriza, porque eu trouxe o conceito do que caracteriza a nota, você é 1, você é 2, assinou uma sirene enorme, vermelha aqui. Ao mesmo tempo, por exemplo, digamos o atencioso que eu falei, eu trabalho na indústria, eu acho que para a minha empresa o BP tem que ser um atencioso 8 e eu sou um atencioso 10, maravilhoso, porque você tem esse ponto super destacado e é uma coisa que te ajuda e aqui eu gosto de trabalhar também com reforço de pontos fortes, é mais fácil. Pensa assim, a gente quer se destacar, tem que ter mil habilidades e competências, a gente está vendo aqui, não é fácil, não é fácil ser BP. Então, como que é mais fácil eu me destacar? Se eu conseguir mapear o que eu sou bom, usar cada vez mais o que eu sou bom e só tirar as cascas de banana do caminho, porque o que é um gap para mim? Gap é aquilo que pode te fazer escorregar. Então, eu, Laura, não trabalho para ter, por exemplo, eu não sou, mas até eu perco bem nisso, mas não sou, minha atenção aos detalhes não é altíssima, mas quando eu sou o último filtro eu faço bem. Eu vou trabalhar para ser 10? Não, eu não vou trabalhar para ser 10, mas eu vou tomar cuidado para que aquele ponto que é importante eventualmente para algum momento, da minha função eu não escorrego. Você imagina, eu tenho uma consultoria que vou passar o resultado de um assessment, uma avaliação de potencial para um cliente. Eu posso passar a informação errada? Não posso passar nenhuma informação errada. Então, o que eu tenho que cuidar? Eu não preciso ser 10, eu posso até complementar com o time, mas eu tenho que ter, eu tenho que me desenvolver o suficiente para que isso não seja uma casca de banana. não adianta eu ter a melhor metodologia, os melhores consultores, se a minha revisão deixa passar erro em coisas que não admitem erro. Então, é mais para isso que a gente faz esse mapeamento. Mas eu prefiro trabalhar, por exemplo, eu entendo que eu eventualmente consigo me comunicar bem, que eu consigo fazer a venda de uma ideia e tudo mais. Então, eu vou trabalhar cada vez mais para potencializar isso. Porque se eu ficar muito forte nisso, a tendência que eu me destacar no mercado como consultor é muito maior do que se eu ficar tentando arrumar minha atenção aos detalhes e trazer para o nível 8. Ela não pode ser 1, mas ela não vai ser 10, ela não vai ser 9. Vai ser 10, vai ser 9, é a minha comunicação, minha capacidade de influenciar, meu direto e tudo mais. Tudo bem? Então, vocês vão fazer essa autoavaliação. Nessa mesma planilhinha, eu deixei uma coluna extra para aquelas pessoas que se sentirem à vontade e para envolver outras pessoas no assessment. Então, você pode mandar esses mesmos pontos e pedir para o seu gestor responder como ele te vê, pedir para a sua equipe responder e aí você vai pôr lá na planilhinha e você vai ter depois uma visão geral maravilhoso. É o que a gente mais precisa para se desenvolver e começa com o feedback. Só dá para a gente ser bom em alguma coisa se a gente sabe onde a gente está. Então, eu preciso chegar aqui no visão de longo prazo oito. Mas se eu não sei se eu sou dois, cinco, sete ou dez, não tem como ter plano de ação. Eu tenho que medir, eu tenho que saber onde eu estou. Então, para quem tiver essa parceria ou essa liberdade e por que não essa coragem de pedir para outras pessoas te avaliarem nesses pontos, eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Vocês vão sair à frente. A gente está falando aqui com pessoas, oi Marcelo, que querem se destacar no mercado. então, a gente tem que ter mais coragem que os outros, tem que ter mais audácia que os outros. Muito bem, aí vocês vão avaliar as quatro habilidades essenciais que já está toda encaixadinha, coloquei aqui e deixei pronto para você. Só tem que fazer o trabalho. Aí a gente vai para o diferencial. Lembra qual que era o grande diferencial na aula que eu falei? Paixão, propósito e brilho nos olhos. É o que eu falei, falar isso para pessoas de RH, a gente é gente igual a todo mundo. Mas a gente fala tanto isso dos outros, então a gente tem que fazer a nossa reflexão. E aí aqui, para essa reflexão, para esse self-access, para essa alta avaliação, eu trouxe o Sweet Spot. O que é o Sweet Spot? Ele é bem conhecido já, circulou muito na internet, no próprio LinkedIn, muita gente postou, tal, que ele é uma versão simplificada do Ikigai. Ele é a conjunção do que você ama fazer, do que você sabe fazer muito bem, do que você é bom e do que existe demanda do mercado. Então você vai definir o seu Sweet Spot nesse exercício. Aí você vai escrever, vai ter que dissertar ali o que você ama fazer no trabalho. Não sei, né? Nossa, isso aqui, olha, eu faria de graça. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu continuaria fazendo essa parte do trabalho. Isso é o que você ama fazer. Então tenha clareza disso. O que você faz que você faz muito bem? Que as pessoas naturalmente elogiam, espontaneamente elogiam. Esse é o seu ponto forte. Então você vai anotar ali o que você sabe que você faz muito bem, que você é naturalmente reconhecido. E o que tem demanda no mercado? Então a gente já até fez uma demanda ali, um mapeamento de perfil, do BP e tudo mais. Então assim, o que o mercado espera encontrar no BP? Que é o que o mercado quer comprar de habilidades do BP. Você vai anotar. A junção que há em comum nessas três respostas vai ser o seu sweet spot. Onde você vai articular o seu propósito. Gente, essa clareza de qual é o nosso propósito a gente tem que ter. Então esse exercício ele é um exercício simples, mas que ele ajuda você com algumas reflexões. Por quê? É o que eu falei, né? Vai ter vários dias que vai ser muito mais fácil desistir ou ficar na média, virar mediano e tudo mais. O que vai fazer com que vocês continuem com vontade de se destacar? Então hoje pode ser que seja que, ah, eu tô aqui, tô no começo do ano, fiz um monte de promessas da virada, falei que 2020 era o meu ano e ainda tô no gás. Mas e em abril, em maio, em agosto, em setembro? O que vai fazer você continuar? É ter esse propósito bem firme aí, tá? E aí não à toa eu vi isso dos Headhunters. A gente encontra um monte de gente que é BP e que tá num lugar por estar, que pode estar na empresa A, mas se tiver na B tá tudo bem, se tiver na C tá tudo bem. Isso, a gente olha e fica buscando aquele algo a mais na pessoa, né? Porque daí ela é mais um currículo bom, eventualmente, mais um currículo bonito, mais uma pessoa bem informada, mas que você olha e não tem brilho no olho, não tá afim, não tá com tesão de fazer aquele negócio acontecer. E enquanto numa entrevista, quando você vai entrevistar alguém que conta, assim, né? Eu tenho pessoas que são apaixonadas, né? Eu tenho clientes que são apaixonados pelas empresas que eles trabalham. E aquela pessoa conta, é dor de dor no negócio e dó, aí vai e fala com quem tiver que falar pra resolver um problema, né? Então, é diferente. E é isso que as pessoas querem. Um headhunter que tem uma super vaga de BP, qualquer vaga executiva, você acha que ele quer apresentar uma pessoa que vai ser ok, preenche pra requisito, ou uma pessoa que vai chegar lá e vai encantar e vai deixar a pessoa, não sei se já aconteceu com vocês, você vai entrevistar alguém, você marcou uma hora de entrevista, você fica duas horas com a pessoa e você tem que parar porque você tem uma reunião, você não pararia. O que que essa pessoa tem? Tenho certeza que esse diferencial do propósito, claro, da paixão, essa pessoa tem bem articulado, provavelmente até de forma natural, mas não precisa ser natural também, vamos, né, até que a gente treine, a gente tem que refletir e tem que articular, bora aí trabalhar nessa frase bonita pra você, até que você sinta e consiga transbordar isso, tá? E aí a gente chega no terceiro ponto, que era os top trends. então a gente falou de três grandes pontos que hoje as melhores posições de BP de RH buscam, que as pessoas querem que as pessoas saibam. Design thinking, então conhecer essa metodologia, metodologias ágeis, né, então entenda essa governança, entenda o mindset, entenda ferramentas, entenda métodos e tudo mais. E mindset digital, que é um pouquinho diferente da metodologia ágil. você ter o mindset digital, o mindset da nova economia, tá? E aí a gente tá falando de entender novos modelos de negócio, a gente tá olhando pra pessoa que já entendeu que crescimento linear não fecha mais a conta, que crescimento é exponencial e tudo mais. Que tem a questão de MVP, enfim, uma série de questões. Como que vocês vão fazer a autoavaliação nesse ponto? Eu participo uma vez de um treinamento e eu achei super interessante. Então, oi Amanda, então eu trouxe aqui pra vocês se avaliarem. O que vocês vão fazer? Pra cada um desses temas, vão avaliar um por vez, tá? Vocês vão somar um ponto pra cada curso ou treinamento que você tiver feito sobre o tema. Não adianta ter feito um treinamento que falou dois minutos sobre o tema e falar, apontei um ponto. Não, não pontei um ponto. Você fez um treinamento de design thinking? Se você fez, é um ponto. Se não fez, não é. Oi, Mônica, e a Amandinha. Um ponto pra cada livro inteiro que você leu sobre o tema. Não vale fazer igual eu faço de vez em quando, que é um capítulo do começo, um do meio e um do fim. Esse não conta o ponto. Vai contar 0.3. Não vai contar nenhum ponto. Um ponto pra livro inteiro que você tenha lido sobre o tema. Tá? Um ponto pra cada ano de experiência que você tenha trabalhado diretamente com o tema. então, digamos que você trabalhe numa empresa que a empresa trabalha com metodologias ágeis e você está trabalhando com metodologias ágeis há dois anos. Vai somar dois pontos. Tá? E um ponto pra cada programa ou ano de mentoria ou coaching que você tenha recebido no tema. Tá bom? Então, você vai somar esses pontinhos. O que que eu quero? 10 pra cima. Porque ninguém vai se destacar nesses temas se for rasa. Então, quer dizer que eu tenho que ter trabalhado pra conseguir me destacar? Não. Quer dizer que se você não tiver trabalhado você vai ter que se esforçar mais em ler sobre, em fazer um treinamento e se capacitar. Então, a gente quer destaque, não é? Vamos destacar. Eu quero 10 pontos pra cima aí pra vocês, gente. Se não, viu? O pessoal que tá no grupo de mentoria. Ai, ai, vai ser bom, né? Então, a gente tem uma tabelinha ali que vocês vão preencher quantos pontos vocês chegaram. Muito bem. Acessment feito, né, Laura? Beleza, ufa, deu trabalho mais frisa e a Laura falou que se eu fizesse acesso não ia me destacar. Só que não. O acesso é só o começo, é só o diagnóstico. Se você fizer e não fizer nada depois, não vai se destacar nada. Você só vai saber o quão perto ou longe você está e o quanto você tinha que fazer de esforço que você não fez. Se você não fizer nada com isso. Então, o que a gente vai fazer? Se você chegou nesse ponto do material, lembrando, esse material que eu estou me referindo é o material bônus do webinar que eu dei semana passada, tá? E é um assessment para business partner. O material está disponível no meu canal do Telegram. O link que está aqui na minha bio hoje é da venda do meu programa de mentoria que está aí aberto, né? Mas o meu canal do Telegram, gente, eu vou pôr no stories, tá? Depois que terminar a live eu ponho o link lá para vocês acharem, tá? Então, baixa lá, é um PDF para vocês fazerem. Muito bem. Terminei o diagnóstico, o que vocês vão fazer? Vão fazer o PDI, é isso aí, não é só o colaborador lá que vive de PDI. RH também se alimenta disso. E a gente vai fazer um PDI do jeito que a gente pede para os outros fazerem. 70, 20, 10. 70% das ações on the job, 20% mentoria e coaching e 10% sala de aula e leitura, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Volto, vou voltar lá no que eu falei no começo para quem entrou depois. Nome, vai pôr seu nominho aqui no PDI. Qual que é a sua ambição? Para você não esquecer, quando você resgatar, toda vez que você olhar para esse PDI, por que estão me matando para fazer essas coisas? Ah, porque eu quero ser o melhor BP da minha empresa, da minha cidade, do mercado, da minha região. O que quer que seja, a sua ambição e você vai declarar ali. Eu sempre conto essa história, eu apoio um grupo de mulheres, mulheres negras, né? Que tem uma estrada para a mulherada conseguir equidade no mercado. E aí, eu estava uma vez com uma coach, eu faço coaching, pego uma coach por vez, executivas. E aí, eu falei assim, qual que é a sua ambição? Vamos falar o nome dela, porque ela é muito famosa. Minhas coaches são todas chiques. Se você é chique, você pode ser minha coach, senão eu não posso. Estou brincando. Aí, eu falei para ela, qual que é a sua ambição? Ah, eu quero ocupar um alto cargo de uma organização. Falei, não, não é suficiente, eu quero que você declare para mim qual que é a sua ambição. Ah, não, ocupar uma posição de destaque de liderança. Falei, fulana, me conta, verbaliza, você não tem coragem de falar qual é a sua ambição? Aí, eu quero ser CEO da empresa. Ótimo, mas se você não tem coragem de falar em voz alta para você ouvir em um ambiente de coaching ainda super seguro, fechado, a gente tem que ter coragem de declarar. Eu quero ser head de RH da minha empresa, eu quero ser diretor de RH, eu quero ser diretor de RH, eu quero ser líder de BP, eu quero ser a BP, melhor BP do mercado, eu quero ser destaque. Eu tenho aqui, eu vi que a Dani entrou. A Dani é top of mind de RH, eu quero ser top of mind de RH. Puta, que coisa legal, declara a sua ambição e trabalha para isso. Muito bem, colocada ali a ambição, eu coloquei aqui para vocês destacarem quais são os pontos fortes de vocês. Lembra que eu falei? Quem quer se destacar trabalha em cima de ponto forte. Não dá para a gente ficar só tratando o gap para quem quer destaque, não. Você tem que ter clareza do que isso é bom. Três pontos fortes e três pontos de desenvolvimento. Aí vamos para o plano de ação. O plano de ação número um e talvez o mais importante. Como potencializar os meus pontos fortes. Quais são as ações on the job que você pode fazer isso na prática, no trabalho. Mentoria e coach, quem pode te ajudar a potencializar o que você já tem de bom. E leituras e treinamentos, onde você pode aprender mais ainda sobre isso, para ser realmente um destaque, um expert no assunto. esse é o 80-20 do seu PDI. Só que tem o 20 que é a casca de banana que eu falei que é importante. O segundo exercício do plano de ação é como minimizar o impacto dos meus pontos de desenvolvimento para um nível que eles não impeçam o meu crescimento. Então, eu declarei ali que eu quero ser head de RH, quero ser diretor de RH da minha empresa. Perfeitamente. Aí você viu que você tem visão de longo prazo 2. vai ter que trabalhar. Tem que trabalhar para levar para 10? Não. Vai ter que ter gente no seu time que faça. Mas, 2 é pouco. Entende? Então, assim, esse tipo de coisa é, eu tenho clareza da minha ambição. Eu quero ser diretor de RH, eu quero ser um gerente de business partner. E eu tenho uma coisa que é importante para a função e que o meu é muito baixo, aí esse é a casca de banana. Então, qual que é o nível que você precisa elevar para que ela não seja o empecilho para o seu crescimento? Aí, quais são as ações? On the job, como que você, então, ou seja, como que você vai desenvolver esse gap no próprio trabalho, no dia a dia, em mentoria e coaching, quem são as pessoas que podem te ajudar e em leituras e treinamentos. Desculpa, pessoal. Em leituras e treinamentos. Então, esse é o seu plano de ação para o seu 2020. eu faria metas trimestrais, mas aí não coloquei aqui, se não você já ia me matar, porque era muita coisa. Desculpa. Tem sete páginas desse documento e reflexão e ação, né? E aí, vocês têm que trabalhar e colocar as suas metas para desenvolver isso durante o ano. Desculpa. Então, esse é o PDI. Quero saber. Comentários. o que vocês acharam fácil, difícil, faz sentido. Conversem comigo aí enquanto eu faço a minha tosa, gente. Me ajudem. Vou pegar uma pastilhinha aqui. Vamos lá. Cadê as minhas pupilas, minhas meninas? A turma 1 que estavam aí. A turma 2 que eu estou conhecendo ainda. Acho que eu não sei ainda todo mundo se está aí ou não. Débora. Pessoal, tem que trabalhar. Quem quer se destacar tem que fazer aquilo que os outros não fazem. É bem isso. Não tem muito segredo, não. O que eu queria ver? Ah, Débora aqui falando bem estruturado. Total sentido para aterrissarmos os nossos objetivos. É isso aí. Amanda tem que declarar, né? A gente tem que ter muita clareza. faz sentido. Uma maneira de refletirmos nossa vida profissional até agora e próximos passos. Isso mesmo, Magda. Magda também ali, né? Saiu, né? Magda da Raiz, empresa que a gente trabalhou juntas. Muito bem. É isso. Quero aproveitar aqui e falar para vocês de novo que o programa, as inscrições para o programa de mentoria para business partners estão abertas. Ela só fica mais uns dias dessa semana. Então, quem não aproveitou ainda, se inscreva. A gente já está com uma turma incrível. Tem diretora de RH, tem rede de RH lá, tem business partner, tem pessoas que estão ainda começando, querendo virar BP. Então, a troca vai ser bem rica e a gente já está lá se reunindo no grupo do Telegram. Então, não fique de fora. Esse link está aqui na minha bio. Semana de venda, gente, esse aí mesmo. Então, se você tem interesse, corre lá, entende um pouco mais como é o programa. Se tiver alguma dúvida, me manda um direct, me manda um WhatsApp. Não sei se tem meu WhatsApp aqui. Mas, fique super à vontade para entrar em contato comigo, para entender se é para você. Muita gente falou no dia da aula, eu tenho medo de ficar perdida. Não vai ficar perdida, nem perdido. A gente vai juntos e a velocidade a gente vai colocar o ritmo. Eu gosto de puxar régua mesmo. Acho que tem que, a gente tem que dar uma corridinha. É bom, né? Uma vez eu fui no cliente fazer um treinamento de BP e falei, ai gente, começa a vir trabalhar de tênis porque a gente vai correr. Então, se eu tenho medo de ficar perdida, você não vai ficar perdida. É só colocar um tênis que a gente vai dar uma corridinha juntos. Mas, vai fazer bastante sentido. Tá? Bom, meus queridos e queridas, se vocês não têm nenhuma dúvida sobre o material, lembrando, ele está lá no canal do Telegram. Vou deixando vocês, vou me despedindo aqui, vou colocar o link do Telegram aqui no Stories, então. E quem tiver alguma dúvida sobre o programa, fica super à vontade para me mandar mensagem. Tá bom? Beijo grande, amanhã tem mais live. Depois eu falo sobre o que é. E amanhã, não, é amanhã à noite. Tá? Beijo, até a próxima. Será que deu certo? Depois eu vou assistir e se deve eu subo lá na plataforma. Beijo, queridas e queridos. tchau, tchau. 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 Obrigado.